E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR, trazendo aqui hoje automobilista e vamos correr de Copa Montana. Foi um novo pacote adicionado, já trouxe um vídeo com ela aqui, mas vamos aqui na corrida, vamos correr em Karuaru, cadê? Vamos correr aqui em Karuaru então, um circuito que tem uma reta longa, mas tem umas curvinhas fechadas também. Então vamos lá, bora para a pista. Vamos lá então aqui, largar em movimento. Vou tentar ficar no vácuo dos caras aqui, porque se despregar demais. Vou meter por dentro aqui já, ganhar algumas posições, segura o carro. Vou meter por dentro de novo, mudando em cima da zebra. Colado aqui, vamos tentar ganhar... Ah, desfrearam demais aqui. Vamos lá, mantendo sempre por dentro para ganhar posição. É muito carro na pista, a pista aqui é muito estreita. Com isso, olha esse tempo que a gente vai perdendo aqui, os primeiros colocados acabam se distanciando. Opa, fechei o carro, foi mal. Vamos lá, vamos lá para uma reta longa. Reclusiva forte aqui. Não deu para pegar ele. Um pouco por dentro, tentar sair bem na curva. Ganhamos mais uma posição aqui. O circuito é bem travadinho. Olha, o carro deu uma escapada. Vamos lá, já consegui aqui a quarta colocação. Segunda volta, quarta colocação, tá bom. Nossa, reduz tudo. Difícil. Opa. Vira, vira. Facilei na curva aqui. Tentando não proteger aqui. Fechar a porta. Andando em cima das ribas, vou tentar aproveitar o máximo da pista aqui, mas está difícil. Deixei os primeiros lugares descolar e bastante errei a curva. Vamos tentar. Dá para recuperar ainda. Pegar o vácuo aqui. Vamos lá. Retardar na frenagem. Tomei o X. Não vou deixar barato senão. Vamos pegar ele. De novo vou tomar o X, quer ver? Vamos lá. Não, deu para segurar. Deu para segurar. Quarta posição pelo menos. Temos aí mais uma volta. Agora a última volta. Voltar uma primeira aqui. Vamos lá. Olha como é que está todo mundo bem, bem alinhado aqui atrás. Eu acho que eu não vou conseguir pode não, hein? Ai, errei. Errei, mas deu para segurar. Vai, vai. Consegui chegar um pouco aqui. Consegui chegar um pouco no terceiro lugar. Eu acho que é tarde demais. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos lá. Os caras estão andando muito. Concentração aqui para tentar, mas... Acho que não vai dar um, porque os camaradas estão... Coloquei uma inteligência aqui, se eu não me engano, em 95. Mas os caras andaram bem. Vamos lá, então. É isso aí. Quarta colocação. Foi o que deu. Carrinha difícil de controlar. E eu estou jogando aqui no... No campo em H. Com a embreagem. Eu não sei se esses carros, eles são campos sequenciais. Mas é isso aí. Só mais uma corridinha aqui no Automobilista. É um jogo que está com uma física muito legal. Tenho gostado bastante de jogar ele. É isso aí. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Deixem nos comentários aí o que vocês estão achando. Deixem um likezinho para fortalecer aí. Vou deixar um pouco do replay. Até mais. Valeu. E... Fui. 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 Fui.